Fala aí galera, aqui quem fala é o Tchum, olha só de volta com mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte, hoje eu tô muito empolgado porque eu tô em um shopping aqui nos Estados Unidos que é o seguinte, que eu vim conhecer na verdade uma loja pela primeira vez que chama Five Below que é uma loja que tem muita, muita coisa, inclusive tá aqui ó, bem atrás de mim tem muita coisa e é tudo abaixo de 5 dólares, ou seja, 5 Below, entendeu? Five Below Então, a gente vai conhecer essa loja pra ver se tem bastante coisa legal, se não tem mostrar os valores também das coisas pra vocês, pra gente fazer aquela comparaçãozinha básica com as coisas do Brasil também, então bora entrar e ver como é que é essa lojinha aqui Bom galera, começando aqui com os sapatos, que foi a primeira coisa que eu achei aqui ó Ele não é bem sapato né, aqui tem tipo umas papetezinha, tudo isso aqui ó, é 5 dólares, tá vendo? Tudo por 5 ó, alpargata, tem tênis aqui, é um tênizinho básico, 5 dólares também Tem bastante coisinha aqui ó, como que fala, chinelo pra andar dentro de casa, 5 dólares Mochila, ó que bonitinha essas mochilas aqui ó, pra pôr pouca coisa ó, bem legais essas mochilas aqui também Ó, tem aqui também uns kits de perfume ó, perfume, não conheço essa marca aqui né, não Deve ser a melhor de todas, mas 5 dólares, vale a pena né, pra experimentar, ver como é que é, se é boa ou não Olha só, tem mais perfume aqui também pra esse lado ó, tudo por 5 dólares ó Maquiagem, olha isso aqui, nossa mulherada deve pirar aqui dentro dessa loja cara Imagina isso aqui, 5 dólares galera, olha o tanto de coisa Meu pai, ah, esmalte também ó, mulherada que tá assistindo ó, que gosta ó, esmalte neon, esmalte metálico 5 dólares cara Tem o que mais aqui ó, tem espelhinho pra maquiagem, aqui estamos na parte de maquiagem né, ó, cílios, 5 dólares Tá vendo? Creme, creme tá mais barato ó, tá 4 dólares os cremes ó Cara, tem muita coisa ó, quem gosta de unha também ó, unha postiça ó, 13,25 Também tem coisa aqui pra cachorro, olha só, essas daqui eu não sei porque que passou de 5 dólares hein, esse aqui não tá certo Tá por 12 dólares, não tô entendendo que era pra ser tudo abaixo de 5 dólares né Caneca, ó essa caneca aqui pra tomar, quem gosta de café ó, quem gosta de tomar um balde de café de manhã cedo Caneca do Snoop, ó, 5 doleta Nossa, eu tô gostando demais essa lojinha galera, sérião Cama pra cachorro, ó, 5 dólares, cara, tem de tudo, luminária Nossa senhora galera, que top véi Hum, capinha de celular, não acredito que tem capinha de celular E eu paguei 9 dólares na minha capinha na Amazon Quase igual a essa, não posso acreditar nisso galera, pelo amor Ah, não acredito que tá quanto? Deve tá 5... Ah, tá 5,55 ó E eu paguei 9 Nossa, não acredito Que legal, tem fone de ouvido, 7 dólares, esse aqui não tá 5 dólares não Difusor, tá 10 dólares Ué, era pra ser tudo... Era pra ser tudo abaixo, cara De 5 dólares, 5 below, não é não? Olha isso, galera, que top véi Fone de ouvido, headset, mouse Olha que irado, cara Nossa, tem muita coisa Ó, tem uns tapetinhos também aqui de fazer yoga e tal, de fazer exercício Que é muito da hora, isso aqui por 5 dólares Tem pezinho também, ó, cada pezinho tá 5 dólares Bem barato isso aqui, eu acho, pra fazer exercício Várias outras coisas aqui de... As cordas, tá vendo? Tipo aquela corda de exercício Cara, que da hora Olha a bola aqui, ó, bola de basquete 2 dólares Bolinha de basquete Ah, não, a bola tá 5 dólares É que caiu aqui A bola de 2 dólares É essa pequenininha aqui Opa também de academia De malhar, ó Ó, brinquedo Jogo aqui, aqueles joguinhos, ó Tipo de criança Joguinho infantil, tá vendo? Aí tudo 5 dólares também Eu percebi que a maioria das coisas Realmente é 5 dólares Uma coisa ou outra que é um pouco mais caro Mas tudo bem, porque na verdade Essas coisas são um pouco mais caras E elas continuam sendo baratas Ah! Isso aqui, tipo... Tipo caderno, ó Caderninho pra desenho, se não me engano Sketchbook É, o caderno de desenho, tá vendo? Que irado, cara, ó Tem os lápis de desenho e tudo mais Nossa senhora, mano Papel de presa Ah, comida Nossa, tem comida também Cara, perdido, perdido Olha isso Coisa de comida doido Ah, não posso comer esses doces aqui Eu tava com 9 caras no início do ano, galera Tava com 9 caras antes de vir pros Estados Unidos Aí depois eu fiz Eu tratei todas as caras Agora eu não posso mais comer nada, entendeu? Tipo esse negocinho aqui, ó Que eu compraria certo Porque são 5 desses daqui Por 5 dólares Que isso, cara Olha aí Que paraíso Isso aqui é a minha coisa favorita Nessa loja Não nessa loja, mas de tudo De doce e tudo mais Mas é isso aqui Meu doce favorito Tem roupa também, ó Tá vendo? Essas roupas aqui estão super, tipo, na moda Pelo menos tava na moda, né? Não sei se ainda tá Mas é bem legal, ó 5 dólares também Agora estamos no clima de Natal, né? Tem coisa de Natal também Roupa, calça de moletom 5 dólares Ó, isso aqui é muito bom Pra, tipo, ficar em casa, ó Até pra sair, na verdade, né? 5 doleta Acho que eu vou levar isso aqui Bom, galera Então é isso Eu acho que compensou bastante Aqui as coisas Tipo, tudo muito, muito barato Em relação ao Brasil Ou até em relação mesmo Aqui, ó As coisas dos Estados Unidos mesmo Essa loja é muito legal E tem de tudo Eu super recomendo, assim Se você quiser comprar qualquer tipo de coisa Vem aqui nessa loja Porque tem uma grande probabilidade De ter essa coisa aqui Seja capinha, por exemplo Um exemplo é a capinha do iPhone Que eu comprei Paguei 9 dólares na Amazon 9,99 E aí aqui tava por 5,50 Então eu acabei perdendo um pouco de dinheiro Quase que a mesma capinha Que tinha na Amazon Bom, mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Mostrando um pouquinho Da Five Below pra vocês Essa também é uma loja pequena Essa que eu vim Ela não é a maior que tem Existem lojas maiores Mas é isso Deu pra ter uma noção Um pouquinho das coisas E então E como é que é essa loja Então quando vocês vierem Para os Estados Unidos Vocês precisam procurar Por uma Five Below Pra ver as coisas Dessa loja Que realmente compensa Compensa, tá bom? Tamo junto demais Muito, muito obrigado Pelo carinho Pela audiência De sempre Pode ficar que é mais Valeu